Após repercussão de vídeos de supostos integrantes de facções criminosas por todo o estado de Rondônia, moradores se assustam e pedem posicionamento da polícia. Segundo o delegado regional da Polícia Civil, não há motivos para alerta. Os vídeos estão sendo investigados e podem não passar de uma montagem de áudio citando cidades rondonienses. Dentro da nossa investigação nós não temos nenhum tipo de alerta a passar para a sociedade, até porque estão tratando isso, foram encaminhados esses vídeos para o nosso departamento de inteligência, isso vai ser investigado, se por acaso encontrarmos a pessoa que originou esse vídeo, ela possivelmente sofrerá alguma sanção em relação a isso, mas a internet hoje possibilita esses meios de disseminação de notícias falsas pela internet. Um áudio está sendo divulgado separadamente, mas dizem estar relacionados aos vídeos. Trata-se de uma invasão a três escolas de Vilhena, fazendo com que alunos se assustem e que seus pais não os deixem ir para a aula devido ao recente acontecimento em São Paulo da invasão de dois jovens a uma escola. Porém, segundo o delegado, não há registro de que uma facção organizada já tenha se envolvido em casos como esse. Não tem resultado pericial disso ainda, mas visivelmente há uma sobreposição de áudio ali em cima de imagens daquele vídeo, em nenhum momento também se fala em atacar a escola, mas isso foi juntando, vira um telefone sem fio e acaba atrapalhando, causando espanto na sociedade. Mas essa informação é falsa, não tem nada de concreto nisso aí, a ponto de causar dos pais não deixarem os filhos irem à escola. Agora, igual eu disse, a questão de aluno levar a arma para a escola, ou arma branca, ou faca, etc., são precauções que a escola deve tomar. Nós temos aqui em Vilhena, pela Polícia Militar, um patrulhamento também escolar. Eu acredito que a atenção deva estar redobrada nesse sentido, vai estar sem dúvida. Então, são as precauções normais que nós não podemos parar a vida por isso. Resumindo, não tem nenhum alerta a ser dado para a população.